O que significam essas informações no corpo do chuveiro? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse fabricante nos dá aqui sugestões para a instalação desse chuveiro. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. A primeira informação que nós temos aqui é a tensão 220V alternada. Esse chuveiro é de 6.800W, o fabricante sugere um disjuntor de 32A e também sugere a seção ou bitola do fio para esse equipamento, 4mm². Você sabia que você tem como ajudar na melhoria, qualidade e desempenho dos nossos vídeos? Faça uma doação para o canal. Você tem a opção de doar através da tecla TENX ou através do meu Pix que está descrito no vídeo. Caso você queira nos ajudar e puder, eu ficarei muito grato. Além dessas informações que eu acabei de mostrar aqui, tensão, potência, disjuntor de 32A e bitola de fio, temos o nome do fabricante, o nome do chuveiro, Bela Ducha 4T. E essas bolinhas significam o que? Essas bolinhas, aqui ó, a primeira que está aqui, significa água fria, essa outra aqui significa água morna, essa aqui água quente e essa aqui água super quente. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal que nos ajudem a melhorar o nosso canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. E aí E aí E aí